O pessoal da ITV aí que está assistindo a gente, que está curtindo o programa Papo Animal, sempre quando eu falo em qualquer espécie de animal, quando a gente fala eu adoro o meu bicho, o que eu posso fazer de melhor para ele? Eu sempre falo, a melhor dieta possível. Que carinho e amor a gente tem obrigação de dar, mas uma boa dieta é que vai garantir uma saúde legal para o seu animal, vai garantir uma longevidade, uma vida muito longa para o teu companheiro, para o teu bichinho de estimação, para o teu amigo que você acabou de incorporar no teu hall de amizades, quando você traz um animal novo para casa. No caso das cacatuas, não podia ser diferente. São animais extremamente carinhosos, inteligentes, mas para que eles tenham aquela vida longa, aquelas penas maravilhosas, brancas, imaculadas e tal, ou com alguns detalhes em amarelo ou em vermelho, tem que ter uma dieta muito legal. E o que é bom para a ave, por exemplo, pessoal, é que as dietas, por mais variadas que sejam, sempre ficam bem em conta, ficam baratas, porque a gente varia muito o quê? Porque legumes, frutas da época, determinadas verduras, sementes mesmo, e todos esses itens são baratos. O item que é mais caro entre todos, que compõem a dieta de uma cacatuas, por exemplo, é a ração estrusada. As rações estrusadas específicas para aves, geralmente tem um preço um pouco mais elevado, inclusive, do que as rações estrusadas para cães, por exemplo, de boa marca, uma super premium. Mas eles podem comer a ração como um dos itens. A gente sempre tem que variar. Eu não gosto de dar exclusivamente a ração. Alguns criadores e alguns fabricantes de ração precorizam o seguinte, que a ração é a única base alimentar da ave, ou seja, você vai colocar um coxo de ração de dia, ela vai comer, aí à tarde você pode trocar, colocar uma ração mais novinha à tarde, e a ave vai ter simplesmente 24 horas da vida dele só ração, ração, ração. Eu acho que o cativeiro já é uma coisa que dá um certo ócio, como a gente diz, então uma das distrações do animal é ter uma alimentação variada. Não saber o que vem hoje, o que vem amanhã, então a gente pode variar muito isso com legumes e frutas, de preferência da ave. Então a gente pode dar todo dia uma mistura de sementes. Por exemplo, aqui eu tenho a semente girassol, que muitos falam que não pode dar, que é um absurdo, mas pode dar sim. Outra é o amendoim com casca, a ração estrusada, né? Essas aqui você pode misturar ainda com cártamo, que é tipo um girassolzinho branco, você pode misturar com aveia, você pode misturar com arroz com casca, você pode misturar com milho já seco, desse milho já desidratado, amarelão. Você pode fazer uma mistura grande de sementes e oferecer junto a ração estrusada para psittacídeos, né? E como composição, como fosse a nossa mistura, digamos assim, a gente pode variar ao máximo. Então eu uso geralmente vários tipos de fruta e vários tipos de legumes para elas todo dia, em variedades, em quantidades pequenas. Não precisa ser coisa demais. Apesar que uma cacatua, uma arara, um papagaio, gostam de ter muita coisa para morder, destruir e jogar fora. São perdulários mesmo. Mas isso faz parte de você compor, tipo, um manejo que vai dar uma distração para o animal na gaiola. Isso chama-se enriquecimento ambiental. Quanto mais alimento ele tiver para poder escolher as variedades e destruir esse alimento, ele está perdendo tempo nessa atividade e isso está fazendo com que o tempo do ósseo do cativeiro seja preenchido por coisas interessantes para o animal, principalmente para o animal muito inteligente, como a cacatua que tem que usar a cabeça. Então, por exemplo, a gente geralmente dá uma fruta que eles gostam muito, é maçã. Por quê? Porque a maçã é uma fruta dura. Essas maçãs menorezinhas assim, que você compra aos quilos em mercado, são super em conta. Elas gostam de quebrar e morder. Geralmente comem muito pouco da polpa, mas é uma fruta que elas se utilizam como um brinquedo, tá? Uma coisa que elas são apaixonadas é a giló. Apesar de muita gente não gostar de giló, né? Giló é uma coisa que não entra muito no cardápio das pessoas. Tem gente que adora. Mas elas são apaixonadas. Elas só deixam a casquinha verde dura. Como em toda a polpa, aquela micro-sementinha que tem no giló, a polpa elas gostam mesmo. As cacatuas principalmente, né? Cenoura é outro legume, assim, muito legal porque também é duro, como a maçã. Elas têm aquela sensação de meter o bico e quebrar. Estão usando a estrutura do bico, que é muito forte, muito resistente, exatamente para quebrar o alimento. E elas gostam de comer a polpa, o interior da cenoura. Aquela parte mais clarinha, quando você corta a rodela de cenoura, tem a parte central que é mais clarinha. É uma parte um pouco mais amolecida. É essa parte que as cacatuas amam comer. Então tem que ter bastante. Eu corto em rodelas grossas, eu ofereço. Então, tudo isso aqui é picado, mas picado de uma forma, em pedaços grandes, para eles poderem manusear. Porque cacatuas, araras, papagais, têm a pata, geralmente, que usam como uma mão. Elas levam o alimento ao bico. Então, elas gostam de ter uma, por exemplo, a laranja, eu vou cortar em quatro, mas vou deixar uma parte com a casca. Exatamente para ela poder pegar com a pata, na parte seca da laranja e não molhar a pé. Cacatuas não gostam de pegar coisa melada, tipo laranja, tipo banana. Então, a gente sempre, quando corta, por exemplo, a própria banana, corta em rodelas com casca, para as aves terem onde segurar. Porque muitas vezes elas não querem sujar o pé e acabam não comendo o alimento, que é importante. Então, maçã, giló, laranja, banana, pepino, que elas adoram, aquele pepino, principalmente quando você corta a rodela do pepino, que tem aquela sementeira grande, muitas sementes, eles adoram. Vagem também, você dá inteira ou corta no meio. Elas gostam de comer aqueles feijões brancos que tem dentro da vagem. Então, você imagina, a ave passa, pega uma vagem dessa, ela tem que quebrar. Depois que quebrar, ela tem que achar certinho onde é a divisão da fava. Ela vai chegar, vai abrir a fava, depois ela vai tirar o caroço e vai comer aquele caroço. Então, é todo um trabalho que ela leva até chegar ao alimento dela. E isso tudo enriquece o dia do animal, é interessante. Outro alimento que elas adoram é essa pimenta aqui, que a gente chama de pimenta doce ou pimenta cambuci. Parece um pimentão em miniatura. Na verdade, quando elas comem esse alimento, elas desprezam toda a parte de casca e elas chegam só naquela sementeira grande que tem. Então, geralmente tem essa parte mais branca assim, aqui onde está a ponta do meu dedo, que é só cheio de semente. É isso que elas comem dessa pimenta. Basicamente, a semente, que é o mais ardido, e pega um pouquinho da polpa interna, mas essa casca toda verde, elas desprezam. Mas é mais um alimento que elas se distraem ao comer. Não é efetivamente nutricional, mas é um brinquedo que elas também incorporam na sua dieta para passar o tempo. Então, outras coisas que eu utilizo para elas de vez em quando, é muito legal. Por exemplo, batata doce. Batata doce é muito dura. Então, eu cozinho a batata doce como nós fôssemos ingerir mesmo, como fosse cozinhar para a gente, só que sem sal. E aí, eu corto em pedaços grandes, deixo bem seco. Eles comem aquela polpa da batata doce, gostam muito da polpa da mandioca também. Em alguns casos, da batata baroa também, que é a mandioquinha, elas também pegam. Então, você pode variar ao máximo o alimento de forma que fique variado, colorido, bonito, nutritivo e que saia desse ósseo do cativeiro. Então, como eu sempre falo, um dos grandes lances para você ter o seu companheiro, seu animal de estimação bem, saudável, por muitos anos, é um animal bem nutrido. E é fácil de nutrir uma ave. Outra coisa que eu não falei, verduras em geral, eu gosto muito de usar almeirão ou essas folhas maiores aqui assim, porque é uma distração para ave também. Eu coloco as folhas inteiras nas aves, prendo nos puleiros, dentro dos viveiros, das gaiolas, e elas pegam aquela folha e passam um tempão retalhando em pedaços miudinhos e tal. Alguma coisa elas até ingerem, mas o que importa é que também é uma atividade física para elas utilizarem a cabeça, estarem destruindo um instrumento, uma coisa. Isso faz com que passe o tempo e também seja uma ocupação, além de ter também seu valor nutricional. Então, vocês viram como é fácil alimentar as cacatuas em cativeiro? Pois é, barato, fácil, usando a criatividade, você vai ter um animal feliz, bem nutrido, por muitos anos, como seu companheiro. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido bastante esse papo animal sobre cacatuas. Semana que vem a gente volta com um assunto bem legal também sobre animais. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Música 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 Música